Está em cartaz no Tate Modern, o Museu de Arte Moderna de Londres, uma exposição que desafia os sentidos. A exposição Any When, em português algo como o Qualquer Quando, transformou os 3.300 metros quadrados do Salão Turbina quase que em um universo paralelo. Obra do artista francês Philippe Parreno, a mostra interativa possibilita uma experiência imersiva surreal, utilizando alto-falantes, projeções e peixes infláveis. O objetivo da mostra é desafiar a percepção de tempo e espaço dos visitantes. Aqui, o som dos objetos interage com a iluminação. E tudo está conectado. A exposição fica em cartaz até o dia 2 de abril de 2017. Não precisamos. Aqui está essa animação. Vamos ao passo a passo a passo a passo em um minuto para a sembla. Agora, você está aqui em português. Vamos lá. Pô, vai ser um minuto. Você está aqui? Quando você está aqui, espécie. Isso aqui.